Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, eu tenho uma indicação quase que cultural pra vocês, uma indicação de um entretenimento absurdo que é ver as entrevistas de Martin Varini. Martin Varini é um técnico que eu acho que ele traz muita explicação, muito conteúdo, dá pra entender muito bem o que ele tava pensando pra cada alteração, pra cada cenário da partida. Acho que essa entrevista depois do jogo contra o Bragantino foi muito boa, deu pra entender a ideia do primeiro tempo, a ideia do segundo tempo, só que uma frase me chamou muito a atenção, foi quando ele fala que o potencial do Atlético como clube e como equipe é um potencial alto, que a gente tem teto alto. E por que me chamou muito a atenção? Porque é exatamente o que eu acredito. O Atlético é um clube que, institucionalmente, ele erra, e eu acho que elimina muito esse potencial pelos erros institucionais, organizacionais que o clube tem, como, por exemplo, ter ficado quase 400 dias sem diretor de futebol. Isso afeta diretamente no desempenho dentro de campo. Até, inclusive, a formatação da diretoria atual sem diretor de futebol, ou com o Márcio Lara como diretor financeiro ocupando um cargo de CEO. Acho que são erros que afetam, acho que são erros que influenciam, acho que são erros que poderiam ser melhores resolvidos. Mas isso não ignora o fato da instituição ser uma instituição muito estabilizada, ser uma instituição muito forte. A gente está passando um ano confuso, a gente está passando um ano difícil, a gente está passando um ano que o torcedor do Atlético está extremamente incomodado com as coisas que elas vêm sendo administradas. O Atlético é campeão estadual, o Atlético está nas quartas de final da Copa do Brasil, entre os oito melhores clubes da Copa do Brasil. O Atlético está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com total chance de se classificar e chegar mais longe na competição. E o Atlético é oitavo do Campeonato Brasileiro. Volto a dizer, em um ano que a gente errou mercado, em um ano que a gente errou institucionalmente, em um ano que vários cargos foram trocados ali, profissionais demitidos, profissionais pediram para sair. Hoje dá para dizer que o Atlético vive um dos anos mais confusos, ou o mais confuso, desde 2018, e ele consegue se manter ali. Se isso não é um clube de potencial, eu não sei o que é. Porque você ainda tem os ICIs, né? E se a SAF chegar? E se o Atlético não cometer os erros que vem cometendo? O potencial do clube é, de mesmo com menos, chegar num patamar muito alto. Então eu concordo muito com o Varini quando ele diz que o teto do clube é muito alto. Mas o que mais me chama atenção é quando ele fala que o teto do time é muito alto. Isso que mais me brilha os olhos. E eu vou explicar por quê. Mas primeiro, vou pedir seu like, vou pedir para você se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal. 3 pontos, você deixando ali, na hora que você for fazer o cadastro, o código 3 pontos no item cupom, você ganha 20% de bônus, podendo chegar até 100 reais lá na KTO. Me ajuda muito você fazendo o cadastro lá. Por favor, por favor, por favor, mostra para o meu patrão que vale a pena renovar comigo. Por que eu acredito que o Varini acerta muito em falar que o Atlético tem teto alto, que o Atlético tem muito potencial, que o Atlético ainda vai crescer? Porque eu acredito nisso. Porque eu acho que o Atlético tem muito talento bruto. E esportivamente é a intenção do clube. Contratar talentos, desenvolver talentos, lapidar talentos, usufruir de talentos e vender talentos. O Atlético, desde que o Petralha chegou, ele se baseia nesse moneyball. Ele se baseia no descobrir peças aonde os outros não enxergam, onde os olhos dos outros ainda não vão, para conseguir antecipar essa contratação e moldar esse jogador como jogador Atlético. A gente tem milhões de exemplos, sabe? Bruno Guimarães e tantos outros. A gente fala do Bruno porque é um case absurdo. Mas o próprio Vitor Roque, sabe? Jogadores que vieram da base como o Renan Lloyd, como o Bento. Então, assim, é o método Atlético. É a metodologia de construção de elenco do Atlético. E parece que o Atlético perdeu isso tanto na visão do clube quanto na visão da arquibancada. E eu acho que isso foi muito desde a chegada do Alexandre Matos. Eu sou zero contra o Atlético começar a aumentar o seu potencial de investimento, investindo em peças mais sólidas. Eu acho que o equilíbrio na montagem do elenco é fundamental. Traz um Mastriani, traz um Godói, traz um Fernandinho, traz um Thiago. Aí você tem outros jogadores ali que também podem te ajudar na composição de elenco. Recão, Gabriel, Pablo, enfim. O próprio Diório. Mas no final das contas, eu acho que o grande creme de la creme do Atlético está nos jovens. E acho que sempre vai estar nos jovens enquanto o Atlético acreditar nessa metodologia. Então, quando o Varini fala que a gente tem um teto muito alto e que a gente ainda vai desenvolver e tudo mais, eu acho muito importante porque ele está nessa perspectiva de um trabalho mais organizado, com uma ideia de jogo mais organizada, com as coisas acontecendo de maneira mais funcional no CT. Você tendo agora um diretor de futebol e você tendo muito talento bruto, com uma ideia de jogo ou com alternativas bem definidas. Parece que o Varini abraçou também essa ideia de não só ganhar títulos com o Atlético. Óbvio que o Varini tem esse tesão, óbvio que o Varini, se puder, vai buscar todos os títulos possíveis. Mas ele sabe que até pensando na briga por títulos, desenvolver os jogadores vai fazer o Atlético estar mais perto. Porque é a maneira que o Atlético tem de ter um grande time. É a maneira que o Atlético tem de bater de frente com os outros. O Atlético não tem capacidade financeira de um Flamengo, de um Galo, de Palmeiras. Mas o Atlético, ele tem método, e agora parece que tem mais vontade ainda, de desenvolver os jogadores para bater de frente com esses times, como vem sendo nas últimas temporadas. A gente, assim, desde 2018, vamos lá. Renan Lodge, Léo Pereira, Bruno Guimarães, Rony, próprio Nicão, vamos lá. Abner, Kelvin, tem mais, cara. Isso só jogadores que foram vendidos. Vitor Roque, cara, acho que o próprio Teranzi atingiu um teto aqui. Vamos lá, o próprio Vitor Bueno atingiu um teto aqui. Jogadores em níveis estágios diferentes da carreira, mas que foram lapidados, desenvolvidos. O fator Atlético cresceu muito esses caras, né? E é um cenário que até as outras torcidas reconhecem. Ah, esse cara, ele tem a cara de jogar no Atlético. Mas por quê? Porque o Atlético, ele tem, talvez, um olhar mais individual no jogador, para que esse jogador, ele cresça. Para que esse jogador, ele se expanda. Para que ele ganhe qualidade, para que ele ganhe potencial, para que ele se sinta à vontade. Cittadini. Às vezes vem uns nomezinhos soltos. O próprio Bambu viveu um momento muito bom aqui, que não conseguiu repetir em nenhum outro clube. Então, assim, é um Atlético que olha para o elenco atual e vê Léo Link, vê Kaique, vê Esquivel, vê Canóbio, vê Cuejo, vê Julimar, vê Zapele, vê Christian, sabe? Vê João Cruz, que está subindo, vê Emerson, que está subindo, vê Marcão. Se a nossa intenção não for desenvolver esses caras, não adianta. Não adianta cobrar que eles estão prontos e que eles vão entregar e que eles vão desequilibrar. Adianta cobrar que o Atlético transforme esses jogadores em jogadores melhores. Adianta cobrar que o Atlético transforme esses jogadores em jogadores que em algum momento estejam prontos ou em algum momento atinjam o potencial que o Atlético constatou que eles têm. Sabe? Porque em muitos momentos eu vejo esses jogadores com muito potencial tendo a cobrança de resolver. Eu acho que o Atlético ganhou o principal personagem que vai resolver, que é um jogo coletivo forte. Desde a chegada do Martim Vareno. Coletivamente o Atlético sendo mais estável, eu conseguindo resolver cenários a partir de um jogo coletivo forte, eu acho que tira até um pouco pressão desses garotos. O Zapele, não é que ele não tem que resolver, mas o Zapele ainda está se formando como 10 desequilibrante. Sendo o líder de assistência da temporada e o jogador que mais cria na temporada. Vai falar que a temporada desse cara é ruim? O Esquivel pegou as principais pontas do Brasil e o botou no bolso, além de ser um jogador com claro impacto ofensivo. O Christian em muitos momentos de aperto foi lá e foi o Meia que pisou na área e fez os gols pra gente. O Kaique tem números sólidos que coloca ele entre os zagueiros que vem tendo o melhor desempenho no futebol brasileiro. Quantos jogos o Canobre não resolveu, quantos jogos o Coedio não resolveu, quantos jogos o Julimar não foi fundamental pro Atlético. Então assim, é essa a perspectiva que a gente tem que ter. De ver o crescimento, não de cobrar algo que não tem que ser peso deles. Não de cobrar algo que o Maestrani tem mais responsabilidade, o Fernandinho tem mais responsabilidade e principalmente o jogo coletivo do Atlético tem mais responsabilidade. Então se o Varini tem essa percepção de existe um teto e a gente quer desenvolver esse teto, cara, eu tô fechadaço com o Varini. Porque desde o começo da temporada a percepção tinha que ser essa. Definir bons cenários, definir bons contextos, definir bem coletivamente o Atlético pra que esses jogadores se sintam à vontade e a gente consiga ver mais as potências deles do que as falhas. E é isso que eu quero que o Atlético entregue. Por favor, é só isso. Valeu pessoal, tão junto, é nóis. Forte abraço, tchau, tchau.